Que tal você vir para a loja, comprar maquiagem e sair com design de sobrancelha? Aqui na Sobrancelha Jundiaí, isso é possível, né Gustavo? Exatamente. Comprando três produtos da linha da Vult, você ganha um design de sobrancelha. E uma sobrancelha bem feita é fundamental para uma maquiagem legal? A sobrancelha é a estrutura do nosso rosto, estando bem preenchida, é resultado de uma boa maquiagem. Muito legal. Só não se esqueça de conferir na descrição do vídeo as datas da promoção. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que o Gustavo responde para você. Obrigado.